Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de dar continuidade ao curso, eu gostaria aqui de deixar o meu agradecimento ao Marcelo Santos de Goiás. Ele foi um dos mais recentes doadores do canal aí, então o pessoal que acompanha aí tem que agradecer também ao Marcelo, pois são atitudes como a dele que realmente valoriza o nosso trabalho. E vocês aí que estão assistindo, se realmente gostam do meu trabalho, quer que eu continue, quiser se tornar um doador, basta entrar em contato por e-mail, Facebook, alguma outra forma e a gente conversa daí. Fica o meu obrigadão aí, obrigadão Marcelo, espero que você continue gostando aí do canal e acompanhando ele. Bem pessoal, retomando então o nosso canal, a nossa videoaula, nós paramos na videoaula passada, na parte onde eu ensinava a exibir uma mensagem. Se vocês perceberem, eu assisti quatro linhas para fazer a exibição de uma mensagem. Aí você pensa, toda hora que você for exibir uma mensagem, você precisar fazer quatro linhas, realmente é bastante trabalho, é repetitivo, copia, cola, copia, cola. Uma forma é fazer um método. Antigamente, isso era o famoso, a gente falava muito, era o JSFUtil ou era o famoso FacesUtil. O que era o JSFUtil ou FacesUtil? Eram classes utilitárias, onde você implementava métodos que não viam prontos no JSF. Antigamente, eu fazia isso, quando eu falo antigamente, na verdade, não faz muito tempo não. Aí o que aconteceu? Teve um grupo de programadores na web, que eles fundaram um projeto chamado OmniFaces. O OmniFaces é a resposta para esse FacesUtil ou JSFUtil. O que os caras fizeram? Eles pegaram tudo que o JSF, na visão deles, que o JSF já deveria ter embutido e não tem, e transformaram isso em um projeto que eles batizaram de OmniFaces. Uma das coisas que o OmniFaces tem é a parte de exibir mensagem. Então, em vez de fazer com quatro linhas, eu consigo fazer com somente uma linha. Então, com isso, a gente otimiza bastante o nosso trabalho. Lógico, nada impede de você fazer o seu método. Mas isso já está pronto para que ficar reinventando a roda. Então, a minha sugestão é a gente adicionar o OmniFaces ao nosso projeto. O OmniFaces, ele tem basicamente duas versões. Ele tem a versão 1 e ele tem o que ele chama de versão 2. A versão 2, ela serve para trabalhar com Application Servers. GlassFish, Wildfly e essas coisas. A versão 1 serve para trabalhar com Containers Web, Tomcat, Jet e outros. Como estamos usando o Tomcat, a gente vai ter que usar a versão 1. Então, vamos usar também o Maven para baixar o OmniFaces. Então, basta você ir a qualquer um dos sites do Maven que eu mostrei para vocês e pesquisar o OmniFaces. Aí vai aparecer aqui o OmniFaces, é só clicar. Aí ele tem duas versões, igual eu falei, tem a versão 2 e a versão 1. Toma cuidado, a versão 2, como eu falei, ela só serve para Application Server. No nosso caso, a gente está usando um Container Web. Então, a gente vai ter que usar a versão 1. A última versão foi a 1.11, que é de junho de 2015. Então, eu vou clicar aqui no 1.11. Aí ele até fala para você que tem um artefato mais novo, mas é só ignorar. E copie esse código aqui. Também depois eu vou deixar na descrição do vídeo o link do OmniFaces. Vamos voltar no nosso projeto. Vamos abrir o nosso PON. O nosso PON, lembrando que o PON é onde eu coloco as dependências. E vou procurar para colocar a dependência do OmniFaces. Então, eu vou vir aqui agora, vou adicionar a dependência do OmniFaces. OmniFaces, CTRL, SHIFT, F para formatar, vou salvar. Aí ele vai começar a baixar, se você não tiver na sua máquina. Então, ele vai começar a baixar ou configurar. Então, vai depender agora da velocidade da sua internet. A minha foi bem rápido, ele não é muito grande. Ou seja, ele baixa rapidinho. Então, agora adicionei a dependência do OmniFaces no meu projeto. Vamos ver uma das vantagens dele. Ele tem várias, tá pessoal? A gente vai usar ele outras vezes no projeto. Essas quatro linhas, eu não preciso mais delas. O que eu posso fazer? Eu posso apagar ou posso comentar. Por exemplo, eu vou apagar elas, as quatro. Ou comenta, você que sabe. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou colocar M maiúsculo, CTRL, espaço. E vou procurar um cara chamado Messages. Toma cuidado que eu tenho quatro Messages. Eu quero Messages do OmniFaces. Do OmniFaces. Aqui, ó. Dá um clique nele. Aí, eu vou dar ponto. Aí, ele tem, ó. Ele tem o ADD. Aí, ele chama assim, ó. ADD Error. Ele tem o ADD. Deixa eu achar as mensagens aqui, ó. Ele chama de Global. Essas aqui, ó. ADD Global Error. Essa aqui é pra erros. ADD Global Fatal. Essa aqui serve pra erros fatais. Aquela que a aplicação paga. ADD Global Info. Geralmente usado pra mensagem de sucesso. E ADD Global Warn. Que é pra, no caso, dicas, né? O quase erro que eu falei. Vamos fazer, por exemplo, o Global Info. Então, eu vou vir aqui. É só pôr aspas, aspas. E você coloca aqui direto. Programação Web com Java. Pronto. Salvei. Sobrou algumas importações que estavam antes. É só dar Ctrl Shift O. Que ele limpa as importações que você não está usando. Salvei. Agora vamos rodar pra testar. Então, antigamente, eu acabava fazendo esse message nos meus aplicativos. Na verdade, todos os programadores de Java Web que usam JSF acabavam implementando o seu JSF Util. Então, novo. Salvar. Aí, ó. Apareceu a mensagem, ó. Do mesmo jeito. Na verdade, internamente, ele está fazendo aquilo que nós tínhamos feito na mão. Agora, por exemplo, vou trocar pra error. Por exemplo, pra vocês verem. Deixa eu reiniciar o TomCat, né? Porque é bom. Então, reiniciar o TomCat. Então, na verdade, o OmniFaces, ele só é, na verdade, uma coisa que a maioria dos programadores já faziam em todo o projeto. E tornou um projeto dele próprio. Ou seja, é mais fácil, então, você usar a roda pronta do que tentar reinventar ela. Então, eu vou vir aqui, ó. Salvar. Aí, ó. Com o error, ele trocou o ícone. Então, com isso, ele já otimiza pra nós um pouco o trabalho. Ele economiza uma classe e um método pra mim que eu teria que fazer. Mas o OmniFaces não é só isso. Ele vai aparecer futuramente pra nós em outros momentos. Ele tem várias coisas. Ele é um projeto bem amplo. E espera-se que na versão 2.3 ou 2.4 do JSF, muitas coisas do OmniFaces sejam agregadas ao próprio JSF. Enquanto não for, eu recomendo a utilização dela. O único cuidado que você tem que ter é esse cuidado que eu falei se você estiver usando um container web puro mesmo. Ou estiver usando um servidor de aplicação. Então, aí você escolhe a versão 1 ou a versão 2. E vou deixar depois esse código no GitHub aí pra vocês terem as duas versões, né. A do GitHub da aula anterior tá lá e dessa aqui pra vocês compararem as diferenças. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. A gente se vê na próxima. Não esqueça de dar aquela força curtindo e compartilhando o canal. Abraços. Até a próxima.